Para tudo, que hoje eu vou mostrar pra vocês todos os restaurantes que tem na rua da We Love Chile Que eu sei que é uma coisa que vocês querem saber Onde vocês vão tomar café da manhã, onde vocês vão almoçar, ir pra um barzinho, comprar um snack Depois de passar lá na We Love, pegar os seus brindes, né, por ter fechado seus passeios turísticos aqui no Chile com a gente E também de ter tirado uma foto lá na nossa fachada, com os nossos guarda-chuvas Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão em seu muço depois disso E eu tô muito ansiosa pra mostrar meu lookinho do dia de hoje pra vocês, mas vou aguardar Vou esperar chegar na rua, aí eu mostro com mais detalhes, mas tá um look bem princesa Pra adiantar, olha aqui, tô até de laço na cabeça, gente Acordei bem Barbie Princess hoje Nossa, acabei de pásquerar, viu? Pásquerer real, um boi gato Nossa senhora, fica até sem fôlego Recupera, amor Tô toda assanhada Já cheguei aqui na agência e agora nós vamos tomar um café da manhã justamente numa padaria que tem aqui atrás Tá aqui na Romandias mesmo E você vai comer um bom cafézinho da manhã chileno Que pra você já saber café da manhã é igual a desayuno A palavra em espanhol correspondente Amor, meu YouTube também é cultura, viu? Aula de inglês, é curso de idiomas, tudo junto O nome da cafeteria é bá-te-que-lá-te Bá-te-que-lá-te Fãs, franceses Aqui você tem algumas coisinhas que você pode levar também, ó Tipo, pra comer durante o dia Esses são os biscoitinhos de chocolate E esse aqui são tipo aqueles suspiros, ó E aqui embaixo a gente vai ter também Donuts, que esses donuts são os melhores que eu já comi na minha vida Ai, então a gente vem aqui outro dia, né? Se quer ajustar em frente Porque, olha, vocês não podem confiar no horário do Google, gente Porque é assim, ó Lá tava dizendo que abria 9 horas da manhã e pronto São o quê? São 9, 10 E tá fechado Ela disse que só ia abrir 10 da manhã Até conhecer a Ney, entendeu? Agora a gente vai aproveitar e fazer um tour aqui pra vocês Na rua pra mostrar as outras opções de restaurantes, de cafeterias que tem por aqui Que é bom que vocês já fiquem sabendo de todas as opções Lembrando, ó Que ali tá o We Love Chile Aqui tá o We Love Hostel Gente, eu sou apaixonada por esse prédio aqui rosa Mas na verdade eu acho que não tem nada dentro Eu acho que ele tá abandonado Se ele tiver mesmo, eu podia bem pegar, né? Pra fazer outra sede da We Love e tal Vou me endividar Essa rua que a gente tá agora é a rua Uelen Que é justo ao lado da rua Romandias Que é a rua que fica a We Love E aqui também tem várias cafeterias Tem espaço pra fazer yoga É bem vibes E aqui eu me sinto quase na Europa Tipo, olha a arquitetura desses prédios Eu me sinto na Europa antiga, sabe? É muito vibes caminhar por aqui Até pra você fazer foto ali no meio Fica legal Uma coisa que vocês precisam saber em relação a vestimentas do Chile Tipo assim, hoje eu tô gravando esse vídeo em dezembro, né? Hoje é dia 18 de dezembro O auge do verão Só que agora tá de manhã E de manhã aqui no Chile costuma fazer um friozinho, sabe? Tanto de manhã quanto madrugada Então você sempre precisa trazer uma blusa extra Um casaco ou algo do tipo Pra você estar prevenido pra essas situações Agora eu tô fazendo exatamente 16 graus Só que a variação térmica aqui no Chile É muito alta Hoje a máxima vai fazer 29 graus E a mínima 12 É, minha filha, a platô de térmica é altíssima Vocês que lutem Chegamos agora então na Cacau Chocolateria Que é uma cafeteria e também uma sorveteria, gente Olha que coisa mais linda, gente Que tem aqui as coisinhas de chocolate de Natal Tem o Papai Noel E, gente, os chocolates aqui são bem gostosos Eu já tinha provado alguns e são, assim, perfeitos Olha, tem esse aqui de árvore de Natal também Tem esse aqui, ó, que é tipo de moeda Bem bonitinho também Esse aqui já me deram de presente A Rebeca me deu Esse aqui, ó, é perfeito 35% leite, maravilhoso E esse outro aqui, ó, 30% Amber Pronto, então agora ele vai preparar ali o nosso croissant Que a gente pediu Eu pedi de salmão com queijo O Teuto pediu Queijo com abacate Queijo com abacate Que ela é vegetariana, amor E a gente vai o quê? Vamos sentar aqui agora Pra esperar nosso cafezinho da manhã Bem vibes Aqui no Chile não tem muito essa cultura E tradições natalinas, né Como Nova York, por exemplo Que marca o meu coração Porque eu amo Natal, tipo Não existe pessoa mais alucinada pelo Natal na vida do que eu E aqui no Chile não tem muita coisa pra fazer Eu amo as declaraçõeszinhas Aqui tá pegando uma musiquinha natalina Então, tipo, já dá alguma coisa, né? Dá uma vibe Gente, assim, eu preciso contar a novidade pra vocês Que agora eu estou decidida Vou tomar café Sabe por quê? Porque café faz parte do dia a dia Dos americanos E eu me considero americana De nascença, entendeu? De coração Eu preciso tomar a bebida que as pessoas, né? O meu povo toma Café também é a bebida dos brasileiros Eu não sei se tu não sabia Cês entenderam? Como você está? A gente vai gostar A gente vai gostar A gente... É, vamos precisar E vai dar certo Provar agora aqui com vocês Esse croissant Ok, vamos Queijo, almão e queijo Muito bom Acabei de ser informada Que precisa colocar a sua no café Eu não sabia disso Eu amo o cheiro Eu amo o cheiro de café Desde criança Só não gosto do rosto Porque meu pai um dia me enganou Ele falou que era Coca-Cola E era café Pronto Não é tipo tão intragável Tipo, intomável E qual que você toma, bem? O meu café americano Que seria o café preto Normal E eu coloquei um pouquinho de açúcar E aí de croissant você pediu o vegetariano Que é pauta e... E queijo E queijo Seria o abacate e o queijo Ai, eu dela arrasou Gente, eu já fiz quatro reuniões Desde que eu saí da cafeteria E agora eu deitei Dois minutos aqui na rede Porque começou a me dar um... Sei, uma pressão baixando Eu não sei se eu faço café, né? Quando você acostumava a tomar Ai, mas eu tô me acostumando É porque faz parte da rotina da americana Vou ficar aqui mais outros dois ou três minutos Vocês sabem, né? Que eu calculo cada minuto do meu dia Porque eu não tenho tempo a perder E aí depois eu vou almoçar com a Dani E aí a gente vai mostrar pra vocês Outra opção de restaurante Aqui mesmo, na rua da We Love Chile Agora parte o almoçar A gente saiu da We Love Chile, ó Está ali a agência Estamos andando aqui, ó Pela Ronzias Que é a rua Você vai em direção à avenida principal, tá? Que ali é a Avenida Providência E o restaurante que a gente vai É bem ali na alta esquina Vocês, ó Que esse aqui é o meu restaurante favorito De massas Chama Pink a Pasta Club E eu não tô entendendo Por que eles estão fechados ainda Mas super vale a pena comer massa aqui É muito gostoso, assim É tipo massa caseira mesmo E pra cá vão ter outros restaurantes, ó Normalmente tem umas mesinhas lá de fora Mas hoje não tem Aí tem sempre os menus Que você pode olhar, né? Que são os pratos com valores mais baratos E aí, tipo, ó 6.500, 8.000 pesos Que é um valor, tipo, bem acessível Aqui pro Chile Aí pra cá Tem mais restaurantes Esse aqui, ó Tipo, todo coloridinho Bem vibes E o que a gente vai hoje Que é o que a gente vai sempre Que é esse aqui Que se chama La Tegualda Do lado tem um de pizza também Que é bem bom Que é o La Pizzas Petit Chef Que é bem gostoso O pessoal da We Love ama a pizza daqui, gente Vocês precisam provar Ó, tem pizza por 8.900 pesos Tem batata frita E tem uma coisa típica aqui Que é salte papas Que é batata frita Com salsicha Esse só de menu almoço Que é tipo a pizza com uma bebida Por 5.990 De segunda a sexta Até 6 da tarde Tipo, isso aqui é muito barato, gente Pro Chile E pizza familiar Por 9.000 pesos Mas a gente vai aqui Pro La Tegualda Que é O lugar favorito da gente Já sentamos aqui Do lado de fora mesmo Afinal, a gente tá no verão, né? Então a gente tem que aproveitar Esse clima gostoso Não tá nem tão quente E nem tão frio Quanto de manhã, pelo menos E aí vamos pegar o cardápio E fazer o pizza E eu mostro pra vocês as opções Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui o cardápio, ó Pra saber o valor em reais É só pegar esse valor Em pesos chilenos Aí você divide por 160 Que é a média da cotação Da baixa e da alta temporada E aí você vai saber O valor em reais Vou passar aqui rápido E aí você pausa o vídeo Pra ver o valor Da coisa que você quer ver Em reais Meu povo Quero nem saber Que é a segunda, viu? A gente vai celebrar Vivendo 100% Pedir de almango sour A Dani pediu o que, Dani? Meat chelada Meat chelada Com cerveja Amber, né? Amber Amber É, que seca Dooo Gente, tá cortíssimo Sair daqui muito louco, a vi A gente chegou já o almoço Vem bem servido Eu nunca consegui comer tudo Porque eu como bem pouquinho Vem três pedaços de frango Vem arroz Vem tomate Cebola Alface E a Dani pediu Salada Soja, né? É só uma tortilha de soja Alguma coisa assim Prova aqui ao vivo com vocês Mas assim Vocês precisam vir, gente Já É meu lugar aqui de almoço Todos os dias Eu já sei que essa comida é maravilhosa Mas igual vou provar aqui Junto com vocês O franguinho Hummm Perfeito Vem bem salgadinho Temperado O que é muito difícil de conseguir Aqui no Chile Então as comidas não costumam Bem temperadas E muito menos com sal Tudo On point Arroz maravilhoso Bem soltinho Frango temperado Torradinho Do jeito que eu gosto Salada maravilhosa Bem pro temperinho Branco A maionesezinha Bora ver se ela vai gostar Da tortilla da soja É só dia difícil de temperar Mas tá muito bom O lateguado É tipo uma comida caseira aqui no Chile Pode desconfiar Porque é bom e barato Gente, uma das bebidas típicas aqui do Chile É o pisco Tem gente que toma o pisco normal Tipo o álcool mesmo O destilado Por exemplo A vodka Pronto Tem o pisco Que é transparente Mas tem as preparações Com o pisco Como o pisco sour Que é tipo Um pisco mais puxado Com um cocktailzinho de limão O mango sour Que é feito com manga E o pisco Gente Isso aqui ó Perdição É tipo você tomar um terremoto Que é outra bebida Tipo aqui do Chile Você vai tomar um tomando Quando você vê Você tá doce no cima da mesa Pois é Cheers E eu tenho reunião já tá Viu Com os líderes da We Love Vamos ver como é que eu vou chegar Nessa reunião Aí gente tem também Um ambiente interno aqui Que você pode escolher pra sentar A gente ficou do lado de fora Mas tem aqui também ó Musiquinha Bem vibes E essas mesas Tá Esse corredorzão E a gente ficou aqui fora né Porque estamos no verão E a gente curte mais Ficar do lado de fora no verão Gente Saibam escolher a mitilada Tem uma diferença de mitilada Pra tielada Que eu não lembro qual Você vai ter que perguntar Eu pedi uma E veio super picante Porque é uma pimenta Típica aqui do Chile Mas aqui é muito comum Colocarem nas bebidas Da Dani Ela achou picante E não aguentou Abandonou a missão Na metade né Dani Tá picante Tá muito picante Tá bom Gente eu tô em choque Vocês não vão acreditar Simplesmente Um casal De We Lovers Vieram na agência E me deram um presente Olha essa blusa Gente Simplesmente uniforme Da We Love Chile Só que com cristais Da Swarovsk Vocês não ouviram o que eu tô dizendo Swarovsk Swarovsk Eu tô em choque Porque é muito personalizado Gente ela passou 3 horas da vida dela Fazendo isso aqui pra mim Eu tô sem chão Eu tô toda suada Aqui na minha acessão Já tô com a camisa fedora Então vou ter que Como é que eu vou lavar Porque cristal não pode sair na máquina Vamos lá Mas como é que eu vou lavar isso? Sente muito amor Na mama Sente muita moda Ele já disse a fórmula Muito obrigada Marielle Vou até deixar aqui o lista dela Porque ela faz esse tipo de camisa com cristal Totalmente personalizado Assim Do desenho que você quiser E eu já até encomendei outra Pra mim que eu sou nem besta Mas essa outra Obviamente eu vou pagar Da Estátua da Liberdade Do New York City, baby Vamos entrar aqui na Castanho Que é a mais famosa, né Que vocês provavelmente já conhecem Tá fechada De um lado ali na esquina Tinha aquela sorveteria E do outro lado Tem um beer shop, gente Ou seja Um lugar pra você comprar álcool, meu amor Aqui no Chile É proibido você beber Bebida alcoólica na rua, tá Se alguém te pegar Com bebida alcoólica na rua, amor Eles vão Se for policial Simplesmente Fazer uma parte Ou seja Uma multa Caríssima, meu amor Você não volta nem pro Brasil Não tá sem volta Mas bora evitar, né Não pode tomar bebida alcoólica na rua Entretanto Se você estiver lá Na My Love Host Aí você Ai, vamos lá Quero bebê Você vê que na esquina Na esquina já tem Um lugar pra beber Gente, tem pão louco aqui Pão louco é uma bebida americana Que a gente é viciada Porque deixa a gente muito louca E quase não tem lugar em Santiago Pra vender pão louco Aí eu tô tendo que comprar Carras e carras e carras Porque tu também vai comprar Toda a fórmula que tu tem Quanto é uma torteira aí? Dois por três 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 Ah, você tem a massa de todos Se você Dois por três Dois por três Dois por três Então você quer o dois por três Dois por dois Dois por três Carregando mesmo A mão Gente, o Lacey comprou Uma caixa de... Vinte e quatro Vinte e quatro Pra comemorar com o dia vinte e quatro Eu peguei uma vinte e três Pronto E a blusa dela é de Scarabysburg Tá, então pra finalizar esse vídeo Antes da gente ficar muito louca Vamos aqui no Las Pascualas Que é um mini market Que você pode comprar aí para nada Doces Que foi um dos que eu mostrei pra vocês E a gente vai comprar uns docinhos Tipo brownie Amo brownie Outra mão da We Love Chegou ali, ó Gente do céu Eita, como tem van hoje Deixa eu mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês o Angelito Nosso motorista mais fofo da vida Eita, como quase foi atropelado Angelito, saluda Los We Lovers Olha, Eduardo Hello Olha que ele já tá na van Amor, We Love Van E agora sim, terminamos o vídeo Você já está informado sobre Todos os restaurantes Que tem na rua da We Love Já sabe onde você vai tomar café da manhã Já sabe onde você vai almoçar E já sabe onde você vai comprar As snacks da tarde Ou os brownies Que eu acabei de comprar ali Na Lata Supada E assim, vou ficar dando pra vocês Esse vídeo, o barzinho, tá Mas hoje é uma segunda E eu ainda tenho reunião Pra fazer quando chegar em casa Com a remeta Então, o vídeo de barzinho Vai ficar pro próximo Mas já vou dizer pra vocês onde é Aqui é a agência, né Do espaço e os turísticos É o We Love Do lado é o We Love Hostel E do lado do We Love Hostel É empregado parede com parede E está o bar chamado Laura Secreta Só que em cima ele é um bar normal E quando você desce Tem um escado subterrâneo Que dá pra uma festa É uma discoteca Uma bicicleta Assim, brilhante De balada e tudo Então, vou ficar dando pra vocês Esse outro vídeo Se você quiser assistir Deixa aqui embaixo nos comentários Comenta bastante Faz o vídeo da balada Da festa E aí eu volto E faço esse vídeo pra vocês Então, tem um gostado E até o próximo Beijo Cheguei agora Do Planeta Pandora E adivinha? Estamos aprontando algo Tô sofrendo com um pato Mas você só calado assim não, né Isso aqui é fácil Não é fácil não, viu Mais um dia normal na We Love Chile Os bastidores Da campanha de lançamento Do nosso aplicativo E aí E aí